Nossa independência na era digital, com um clique para se comunicar. Porém, ainda não subimos o camôno básico social. Investimos tanto em tecnologia, mas não contribuímos nessa camurofazia. Ainda crescemos esse mal, mesmo na era digital. A esperança está em educação, para uma boa formação profissional. Quem ajuda bem a quem precisa, traz bestezas sem qual. Com dedicação e trabalho, venceremos esse mal. Então, juntos abraçaremos nossa independência final. A independência do Brasil. No dia 7 de setembro, as margens do Rio Piranha. Gritou o Dom Pedro I. Foi esse grito que mudou o Brasil inteiro. Lar de gente forte, lar de gente guerreira, que lutou pelos seus direitos. E isso, que deflete em uma sociedade inteira. Independência ou morte, gritou o Dom Pedro I. O Brasil deixou de ser colônia. Tudo foi modificado, erguendo-se as fronteiras. Amo o Brasil, amo o meu país. Essa terra tão linda, país de cantos mil. Que Deus abençoe a todos. Obrigado ao Vitor e ao Samuel, alunos da escola Alcídia Teixeira Uitá Permatense. Em mais de uma oportunidade, durante as apresentações dos alunos das nossas escolas, foi mencionado que foi as veias do Rio Pianga, no Riacho do Pianga, que o Pedro proclamou a nossa independência. Portanto, uma data importante para o Brasil e também para o povo bandeirante, o povo paulista. Feitas essas apresentações, nós agradecemos a presença de todos. Agradecemos ao capitão da PM, Júlio César, ao vereador Cristiano, também ao prefeito municipal, Ivan Cicentos, aos seus secretários, todas as autoridades. E declaramos encerrado este ato cívico em comemoração ao 97º aniversário da independência do Brasil. Bom feijado a todos, sem todos, um excelente salve. Viva o Brasil! Aplausos